Tô gravando, só que eu desliguei sem querer o vídeo Ô papai Daqui a pouco não sabe por que eu não tô ganhando inscrito Peraí aqui, aqui é a última noite, então, não digo a nada Gente Vamos jogar o da primeira noite ao fim Será que dessa vez vai dar certo ou será que vai Na terceira noite eu já vou ir embora Porque eu não vou gastar tempo fazendo o que precisa fazer na terceira noite Eu já vou embora desse apartamento Pra não perder muita memória Vamos lá Vamos lá Sabe o que tem que fazer Na terceira noite você morre Só que eu prefiro fugir do que morrer por esse bebê aqui E na terceira noite até que dá pra fugir mesmo O que é que eu fiz? Duas almas eu preciso encontrar Pra liberar o primeiro monte Ó, durante o jogo inteiro eu vou pegar todas as almas que eu vi Primeiro já vou coletar As almas Do primeiro Da primeira noite Que tem outra alma Bom que essas almas são feitas de argila Eu vou botar o bebê lá na cama E vou fugir Ah, deixa eu ver uma coisa Rapidinho, baby Será que o helenador tá consertado e o coelho tá aqui? É, tá Na primeira noite ele já consegue fugir Então tô nem aí Quantas almas eu peguei? Peguei cinco almas Tão um monte ainda pelo caminho, gente Na primeira noite já dá pra ir embora Que macho, que beleza Que beleza De belezura O que é isso? Isso é toque life, é? Agora que não seja Porque eu odeio toque life Sabia que era golpe Golpa, golpa, mente, golpe, golpe Golpa, mano Golpa, mente, golpe, 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 golpe Gol, if bout, gold, dai, doli, da hot, walk, dog, 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 dog Oh. Bicho, a lava não quebrou, mano. A lava não quebrou. CACAAA! Só vamos embora. Peraí, 4º o quê? 5,5,5,5,5,5,5,5. e cinquenta isso o cara tá doido quartos vou nem olhar bebê eu vou pegar a sua chave mas eu não vou deixar você triste como sempre né porque eu odeio ver a cara dele triste vocês não sabem o quanto é sério é muito 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 fofinha a cara dele triste aí eu prefiro deixar ele feliz mas fofinha ainda fica menos emocionante abriu esse compartimento abriu esse compartimento que tem esse interruptor secretamente secreto calma que eu vou deixá-lo quando eu tiro o disco aparece do nada uma música eu vou deixar o carro peraí Vamos escutar a música. Vamos escutar a música. Vamos escutar a música. Deixa eu abaixar o volume aqui. Para não estourar o áudio aí para vocês. Vamos escutar a música. Vamos escutar. 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 Eu vou lá até não, gente. Gente, 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 gente. É, tá, desculpa aí. Quarenta e três. Dezesseis. Agora pra tu parar de ficar aperta no bisque. Tchau. 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 E falar. Tamo na saída, gente. Eu não vou pegar a mamadinha. Eu vou pegar essa chave. Vou vir aqui. Vou abrir essa porta. Entrar aqui. O quarto do bebê virou gigante. Gente, pra quem joga Baby Yellow, sabe? Lembra daquele quarto? O quarto do bebê de amarelo que tem uma janela? Se você entrar na janela, vai ter uma escada aqui. Se você descer, vai ter uma porta aqui. E se você abrir, vai ter um laboratório lá no quarto bebê de amarelo. Tudo isso você vai descobrir no final do jogo. E nesse laboratório secreto, existe... 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 Um grande jardim secreto. E existe um olho gigante também. Agora eu não posso olhar pra estevejo. Olha o que acontece se eu olhar pra estevejo. Um cara com um olho, mano. Com... Com... Que a cabeça, na verdade... Uma talasão gigante, o que é que é isso, mano? Vem cá, agora! Ai! Uma alma! Eu nunca tinha chegado em sete almas. Peraí! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta... Falta seis almas pra eu completar doze. Mano, nega! Tá... Tá... Tá a mão da cabeça do bebê. Ah, meu senhor. Que susto. Eu hackeei o jogo, literalmente. Olha como fica o símbolo do bebê de amarelo. Como é que fica o olho do... Mas fica o olho de Sauron. Hã? Sabe as almas que a gente tem que coletar no jogo? Então... É... Eu tô coletando elas e... E só falta seis almas pra eu coletar doze almas. Vai fazer o que com essas doze almas? Eu vou... Essas doze almas me ajudam a hackear o jogo. Inclusive, eu deixei o bebê cabeção. Hã? Eu... Eu deixei o jogo completamente borrado. E o outro... E o outro poder não sei o que faz. Mas só sei que um desses poderes... Hã? É o poder... De deixar... Literalmente... Hã? O jogo... Todo... Preto e branco. E cinza também. Vai mandar a cabeça do bebê, irmão. Não é pra isso, irmão. Vai jogar. Achei que se eu jogasse no chão, ia quebrar o prédio inteiro de... De tão... De tão forte que a cabeça dele... De tão forte que a cabeça dele é de tão grande. Quebrou? Hã? Quebrou pra ele? Não. Eu disse que eu achei que ia. E não que quebrou. O médico tá ali, mano. Oi, médico. Você sabe de alguma coisa que aconteceu com o bebê pra ele dar do mal desse jeito? O médico tá ali, mano. Sabia que era golpe. O médico tá aqui. Depois dessa vez, com certeza, é a saída. Sabia que era a saída. Só que não. Vai, que aqui embaixo tem mais alma. Oito. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Só faltou cinco almas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, só falta poucas almas para eu completar. Pronto, estamos no capítulo do gato, esse é o capítulo do gato. Corra coelhinho, você não é o único, sempre haverá mais. Agora que eu entendi, todo portal que é uma saída, toda porta de saída que você entra é um portal, e todo esse portal é um elevador todo branco. Agora, fique tranquilo, todos os seus pedidos são protegidos pela garantia... Eu não quero nada da shopping não, fi. Eu não quero não só pelo motivo qualquer. Porque... Porque... Literal... Literalmente... É... O negócio aqui... Literalmente... É sério... Literalmente... É sério... 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 O que? Você vai lá embaixo procurar seu diretor, seu amigo, seu tio, seu tio, certo? Vai ver se ele tá prestando de alguma ajuda pra mim, tá certo? Tá, o pior é que eu tô preocupado, amigo. Eu gosto até de pausar o vídeo pra não consumir muita memória. Então, né, gente, deixa eu pausar aqui o vídeo. Gente, voltei. Eu tava... Procurando ali. Se chamava aí um cara ali, sei lá, como um amigo, sabe? Tchau. 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 que não só vamos descobrir que vou feitar aqui nessa cadeira não me diz que eu não perdi as minhas almas não me falem eu não ouvisse direito que eu falei se tu não ouvisse direito então não pergunta né então né só vamos lá não né gente olha o nosso gravador olha o nosso gravador tá fazendo o anúncio do nosso gravador vai lá sai do anúncio pra cá o anúncio eu tô puxando o anúncio é gente essa é a minha irmã vida a vida pra dar tudo errado quando uma coisa dá super certo e falta poucas coisas pra você completar realmente o que você quer alguma coisa tem que dar errado alguma coisa tem que dar errado alguma coisa tem que dar errado será que eu tô com a mesma quantidade de alma? ela tá com a mesma coisa que ela tá ela tá porque é sério ainda bem que eu tô com oito almas gente ainda bem que eu tô com oito almas mais cinco almas vamos ir pra primeira noite a primeira noite deve ter cinco almas e eu vou liberar todas as almas Isabel tá na piscina é? ahn olhei pro gráfico do jogo ó eu já peguei é vamos ter que se virar no capítulo do gato ó eu já peguei 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 foi ele. E aí, como é que foi? Foi! 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 Ele tá vendo o pai! Daqui a pouco eu vou ir para Asbeck Para mostrar para a galera Como é Asbeck É muito ruim jogar assim Gente é muito Não jogue o jogo assim Se você ativar todos os modes Eu não sei o que vai acontecer Mas só sei que o jogo vai ficar Extremamente maluco É, teve a paternidade Aí eu me dei conta que a Netflix caiu Que mata a criança Então assim, não merece nenhuma vitória E aí ele mata até o E aí ele diz que é o vale É, porque assim Tem uma... Na verdade A frequência A trilogia no começo da história dele Na verdade no final dele Tem uma tentativa de revenção Aí a outra história Mostrando ele como O medo de criação O medo O medo de criação O medo de criação O medo de criação O medo de criação Aí você cria uma certa... A intenção é criação Certa... Certa... Que o imperador É... Mostra nada Do... De tal ouro Então assim Não consegue Tá na retaguarda dele E depois disso Não vai pegar a problema Vem, você quer a tofinha Ou você quer a rosquinha? Só que ele quer lançar aqui Ou lá embaixo Eu acho que ele quer Eu acho que ele quer comer aqui Porque ele não quer descer Não, se você quiser Ele tá levando também É... Leite... Leva o leite E o bicho Ele tá levando também Pode ir lançar lá embaixo Se quiser Não Não A gente tá nos cria aí Se você quiser Tomou É fácil A gente tem um monte de coisa aqui E a gente vai falar Que já dá É que... A questão De atacar Passa o tranco Botei no muber soma O pechou Ou o muber soma O franjo Ele ficava com o muber soma E incluiu uma porta Em macarrum Jovem nela Viva o macarrão Que a pessoa Molha o macarrão Que nem para a gente Pra gente Que não É que eu作ia O muber de chuva Que não Que não Que não É que eu O baldo Não É que eu Nunca está animou Isso é uma coisa Que ele Que o filma Isso Que é Que obrigada Ele queria descer A Gladys A escada rodando. Você diz onde? Que escada? Você tem uma escada de carro? Tipo assim, cada degrau ele vai ter que descer assim. Tá ligado? Cada degrau ele vai ter que descer assim. Peraí, tá? Não, pô. Tipo assim, no começo até eu conseguir atirar a habilidade mas atendendo a pessoa rodar aí é só assim fica a outra escala lá em cima, entendeu? Aí não é nada acompanhado. Eu vou fazer Bem boa a essa Dão, dão, dão dão'm, dão dão, dão dão, dão 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 A pura対ala Хuan Agora vamos deixar. Gente, nem, nem pra, é sério. Só faltou dois moldes pra a gente ver se o jogo explode ou não, se a gente ativar Dois moldes. Agora é por isso que ficou feio. Não fosse isso, cada mês ainda. Tem que quebrar, não é que tem produto assim, avatava. Mas você não tomou ainda... É. É legal, velho. Tem uma assinaturazinha daqueles newsletters, tá ligado? Da nature. E assim, ia ser todo dia, tá ligado? Só do leio, nunca. Mas pelo menos apenas... É, e eles são tipo a ponta, né? E eles juntam a saúde, juntam a biologia, juntam a harmonia. Aí quando foi a Deus que eu tava fazendo os e-mails, aí já chamaram da gente no dia. Aí foi um dos planetas, um desses eram planetas. É... Earth-like, sério, né? E é o terceiro... Que arrisque que eu tô fazendo. E também não tem conféria. Aí assim, a estrela, né? Aí já havia a conféria. E aí E aí E aí E aí